Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez trazendo para vocês mais um PC do inscrito, o de número 296 do inscrito Tashiro Filho. Só lembrando que você também pode participar e para isso é só acessar o link que está aqui na descrição, então bora ver aí as imagens que ele mandou. Começando com a foto da visão geral, podemos ver todos os componentes da configuração e também o cable management que ele fez. Bom, como vocês podem ver, o gabinete dele proporciona uma arrumação de cabos muito boa, a única observação que eu faria no cable management que ele fez é ele passar o conector de energia do processador por detrás da placa mãe, se no caso for possível. Dessa maneira ele consegue deixar a arrumação mais clean. Ali na baia dos HDs, esse gabinete é bem semelhante com o Cougar Archon, ele tem aí o suporte para baias em formato de gaveta e no caso o inscrito tem um HD de 320GB da Samsung, que provavelmente deve ser esse menorzinho, e tem um convencional de 3,5 polegadas da Western Digital com tamanho de 500GB. A placa mãe da configuração é uma ASUS H97ME, uma placa mãe mediana, você consegue colocar tranquilamente até um i7 nela. O processador que ele está usando é o i5-4590, que vem com um clock um pouquinho mais alto do que os i5 mais de entrada, e de memória são dois módulos, cada um de 4GB, modelo da Kingston HyperX Fury com clock de 1600MHz. A placa de vídeo é uma Zotac GTX 970 Amp Omega, que é uma placa de vídeo bastante diferenciada pelo seu sistema de dissipação com 3 fãs. Isso torna ela uma das placas de vídeo mais geladas que a gente tem no mercado, sem contar que o modelo Amp é um modelo que tem um overclock altíssimo, então provavelmente ele vai ter um desempenho bem acima do modelo de referência da GTX 970. E como fonte de alimentação, ele tem uma PCI-ES Electro de 600W, uma fonte que é excelente, tem celu 80 Plus Bronze, os cabos são bem longos, então você não vai ter problema com arrumação de cabos. Fonte que é nacional e recomendadíssima pelo canal. E quanto ao gabinete, o Tashiro infelizmente não enviou as fotos pegando a parte de fora do gabinete, então eu coloquei algumas imagens para poder complementar, e trata-se de um Thermaltake Versa H21. Um gabinete que é muito bom em termos de custo-benefício, lembra muito o Kogarachon, como eu falei já na parte das baixas dos HDs. Ele está na faixa de uns R$230,00 e eu considero ele um bom gabinete para quem quer montar uma configuração até mid-end. O design dele é bem simples, no painel ele tem um USB 2.0 mais outro USB 3.0, além da entrada e saída de áudio. E aí galera, temos o valor aproximado da configuração, eu contei o PC dele por aproximadamente R$3.800,00. Lembrando que esse valor aqui é um valor estimado, eu pego os valores em boleto bancário, faço uma soma aqui rapidona, e chego a esse valor, e o valor pode variar conforme a data. O PC dele é um PC mid-end, porém com uma excelente montagem, não há nenhum componente trazendo gargalo, e a configuração ficou bastante equilibrada. Então é isso galera, espero que tenham gostado, se você gostou, deixe o seu comentário, e também se inscreve no canal se não é inscrito. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!